Semana tá MEC, não vai faltar destino e não vai faltar mulher porque já convoquei mais cinco Hoje é revoada com a morena, a rúvia, a loira, sexy, maconha, pra exarteira, noite toda As bichinhas é outro nível, só as peso e as pilantra, que encolada rebola por cima E eu imaginando ela sentando na minha vida Vai imaginando que você está sentando no meu pau, no meu pau Vai, 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 vai